Há aqui muita coisa tocando neste caminho, mas também há coisas boas, nomeadamente a vitória no reality show. O que é que leva, o que é que ele levou, depois de participar no Big Brother, já aqui na 12ª, talvez? Foi a 12ª edição em 2012. E o Big Brother continua a vingar no Brasil. Sim, sim, ia acabar um agora. O que é que leva, o que é que ele levou depois do Big Brother, e ficou para ir num quarto lugar nessa edição, a aceitar o desafio de vir participar num reality show em Portugal? Na verdade, quando eu vi a Jace, Jace Brasileira Maravilhosa, que também participou dos reais. Agora é muito recente mesmo, sim. Na época ela foi chamada a participar da quinta e ela não pôde vir por coisas pessoais, e ela me indicou, ela falou, nega, quero mandar um beijo enorme para a Jace, que inclusive está lançando agora um livro dela, fiquem de olho. E ela me indicou, na verdade, eu mandei as minhas fotos, meu currículo para a TVI, e aí eu fui chamada, passei, né? Já vinha com a fama de guerreira e furacão, que ganhou na edição do Big Brother no Brasil. Sim, sim, sim. E aí vim participar, óbvio que a gente quer ganhar sempre, em qualquer coisa que entra. Mas achou que seria possível a vitória, ainda por cima, ser uma estrangeira, e havendo uma espécie de preconceito? Porque há sempre, eu acho que entretanto o preconceito foi se esbatendo. Mas há sempre o preconceitozinho, vem uma estrangeira ganhar um programa de portugueses. Tanto que eu falei com o Jace, e sou eternamente grata a ela por isso, quando ela me indicou, eu falei, ai meu Deus, o frio na barriga, nunca fui a Portugal, é uma outra cultura, como é que vai ser? Foi a primeira vez para isso, não? Primeira vez, nunca tinha vindo, então o meu medo era, eu sou extremamente risonha, falo alto, você já sabe como é que me conhece. É brasileira? Está aqui, furacão. Explosiva, furacão. E eu falava, ai, se as pessoas não gostarem da minha maneira de ser, e eu sou muito verdadeira, eu não consigo fingir o que eu não sou. Falei, ah, pronto, eu vou, não custa nada, né? Era solteira, eu não tinha filho. Se não ganhar, não ganhei. Volto para o Brasil. Pronto. E vim, despretenciosa, mas despretenciosa. E olha, foi uma surpresa incrível, e venci, e sou eternamente grata aos portugueses, tanto que fico em Portugal, casei com portugueses. E saiu com o andamento da competição, achou que seria possível vencer? Gosta, eu fui metade do programa para a roça, para o Paredão, no caso, né? É óbvio, eu era a única, aliás, tinha o Larama, mas nós éramos os únicos. O Larama, que deu tanto que falar. E nem aqui está mais, pronto, que Deus o tenha. É verdade. E eu, pronto, não imaginava, apesar de querer muito, não imaginava, porque eu falava, eu sou uma das únicas que não sou daqui, é óbvio que o público vai querer as pessoas que são daqui, que são conhecidas, enfim. Mas eu acho que devagarzinho, da minha maneira de ser, muito verdadeira, muito alegre, muito autêntica, eu fui ganhando o coração dos portugueses, né? E das pessoas que estavam lá dentro também, porque eu não tive problema com ninguém, todos me apoiavam, de certa forma, e eu fui levando aquilo de uma maneira muito leve, e falei, ah, vou aproveitar o máximo, porque é uma experiência incrível, e se não dá certo, eu vou embora, pronto. Bem intencionava ir embora, ficaria aqui, que é um mês, não é? Um mês, dois meses, sim, sim, sim. A partir do momento em que ganha, como é que foi recebida, cá fora? Ó, foi incrível, eu lembro que teve um paredão falso, no qual eu saí, mas não saí, vim até ao palco, e vim com o coração, e eu falava, gente, não vai ter ninguém meu lá fora, porque eu estou em outro país, né? E quando eu cheguei, a plateia toda a gritar, e eu arrepiava, eu não entendia, e eu falava, meu Deus, e até me arrepio agora de falar. Já passaram quantos anos? Seis? Sete anos. Sete anos. Sete anos. E não imaginava que ia ganhar da forma que venci, eu fui com a Marta para a final, que era uma pessoa extremamente, é, querida, e... mas foi incrível. E o que é que esperava que tivesse dado esta experiência? O mundo da televisão, por exemplo? É minha paixão, Gosha. É minha paixão, a televisão, tudo que é arte, eu me formei como atriz no Brasil, eu fiz, né? Eu fiz a faculdade de gestão comercial, mas me formei mesmo como atriz numa escola, e é minha paixão, eu amo isso aqui, apesar de me decepcionar algumas vezes, enfim, não ter te dado as oportunidades, é, tive, mas pronto. É, era o meu sonho, é o meu sonho, quem sabe um dia, né, no seu tempo. Quem sabe ser sonho, não se recupera entretanto, não é? Exatamente, para tudo Deus tem um tempo.